Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Rodolfo e eu estou aqui no Yu-Gi-Oh! Duel Links com a campanha de comemoração do campeonato mundial de 2018. Hoje eu vou receber aqui o meu bilhete UR e esse bilhete que eu vou receber aqui eu posso trocar por uma UR de pacotes. Vocês podem ver aqui que tem até o desenho do supremo dragão branco de olhos azuis. Lembrando que essa é a minha conta Smurf, o bilhete foi enviado aqui para o meu e-mail, vamos resgatar ele aqui. Aqui estão as cartas que a gente vai poder pegar, todas elas são de pacotes, como vocês podem ver está tudo zero, porque a minha conta é inicial. E a carta que eu vou pegar vai ser essa daqui, o dragão definitivo de olhos azuis. Por que? Ele é o monstro principal do Kyra e a gente só consegue ele abrindo o pacote The Ultimate Rising. Nessa conta eu não tenho intenção de abrir esse pack. Tem muita carta boa lá, tá? Esfera Kariba, o Pássaro Sônico, o Honey Honey, Invocador de Ilusão, muita carta boa mesmo. Mas eu já abri o pacote várias vezes na minha outra conta. Então eu vou pegar esse aqui, vou confirmar aqui. Bom, aqui está o deck onde eu vou colocar o dragão definitivo de olhos azuis. O objetivo desse deck é fazer a fusão tanto dele, né, quanto do dragão retalhador de olhos vermelhos. Que foi a minha última aquisição aqui no canal, abrindo a mini Selection Box. Então aqui nós temos 3 Kaiba Man e 3 dragões brancos de olhos azuis pra facilitar, né, pra que a gente possa colocar o dragão branco no campo e ele seja um monstro pra duelar. De suporte, o controle de inimigos e a parede da disrupção. As demais cartas, nós temos aqui o Homem em Chamas, o Herói do Elemento, Ion, o Herói da Visão e 2 monstros de matéria de fusão. Temos 3 polimerização também e a usina de reciclagem que eu também peguei na Selection Box. E esse Invocador do Dragão Azul, quando ele é destruído, a gente pode puxar do deck pra nossa mão ou o dragão branco de olhos azuis ou o dragão negro de olhos vermelhos que tá aqui também pra fazer a fusão do dragão retalhador, tá? É basicamente esse o deck, até funciona legal, eu acho assim, é um deck só pra gente se divertir e fazer a fusão mesmo, tá? Caso você tenha o Rei do Pântano, coloca no lugar dessas duas matérias de fusão. Bom, ele tá usando um deck de dragão também. Vamos ver se a gente consegue. Inlocar o nosso... Ó, já temos aqui, ó, tudo que a gente precisa agora é de uma polimerização. Descer esse carinha aqui. E o controle. Vamos ver se a gente consegue. O legal de ter o Kaiba Man aqui, como ele é guerreiro, é, por exemplo, eu posso fazer a fusão, né, do dragão definitivo. Ou eu posso, por exemplo, usar a deusa do terceiro olho com o Kaiba Man e invocar o dragão retalhador de olhos vermelhos. Beleza. O meu controle não funciona no dragão dele agora. Aqui ele tem o Senhor dos Dragões. Mas não faz mal. Vamos comprar aqui. Vamos comprar aqui. Parede da Disrupção. Não é a carta que eu queria, né, eu quero a polimerização. São três polimerização no deck e duas cartas pra poder comprar ela. Então, as chances são até grandes. Vamos descer um dragão branco. Bom, eu posso atacar o Senhor dos Dragões dele, né? E cancelar esses efeitos que ele tem sobre os dragões. Pronto. Será que ele vai se render? Depois, esse modo de defesa. Ah, dragão negro de olhos vermelhos. Bom, não vai me servir. Por agora, não. Bem legal a arte do dragão hierático. Nossa. Ótimo. Olha só que da hora. A gente vai usar aqui o Herói da Visão. A gente vai mandar o Homem em Chamas, o Herói do Elemento, para o cemitério. Ativa o efeito. Bane ele. Compramos uma polimerização. E agora, se eu quiser aqui, ó. Eu posso fazer a fusão do dragão retalhador. E ficar com o dragão branco no campo. Ou eu posso fazer a fusão, né? O dragão definitivo. Olha só. E descer ele para o campo. O dragão definitivo de olhos azuis. 4.900 pontos de ataque, graças a... As duas cartas da montanha. E... Vencemos. Vamos ao último duelo. Agora contra o Yugi. Vamos ver se a gente consegue fazer a fusão mais uma vez. Tá com a habilidade Poder das Trevas. Olha, aqui veio... Dois monstros de matéria. Só vai servir se for dois dragões e um monstro de matéria. Então se eu quiser, eu posso usar um desses daqui para fazer a fusão do dragão retalhador. Não tem problema. A não ser que venha o outro dragão, né? Na minha fase de compra. Mas vamos com calma. Vamos ver o deck que removeu magia. Vai tirar a minha carta da montanha. Beleza. Foi só uma carta virada para baixo. Olha, ainda veio a polimerização. Tá bom. Então eu vou fazer a fusão agora do dragão retalhador. Vamos fazer a mesma jogada. A gente manda esse carinha aqui para o cemitério. Agora a gente bane ele. E compra uma polimerização. E agora... A gente vai usar um dos monstros de matéria de fusão. Pode ser essa ovelha aqui. Mais o herói da visão. Temos aí o retalhador. Agora a gente ataca. O legal dele é que a gente equipa um monstro do tipo guerreiro. Incluindo o Kaiba Man. Também pode ser nele. E agora ele fica, digamos assim, imune a efeito de cartas. Porque se ele é escolhido como alvo de efeito. Você manda o monstro guerreiro que está equipado para o cemitério. E aí você nega a ativação. E essa carta é destruída. Bom, beleza. Vacina contra danos. Ele recuperou. Como se fosse uma... Um dardo. Ou mesmo o efeito das maçãs. Só que sem colocar o token aqui, né. Mais uma polimerização. Eu vou descer essa polimerização aqui. Só como um blefe. E agora eu vou atacar. Tá, ele também estava blefe... Bom, eu acho que ele também estava blefando, né. Ou será que ele tem aqui um amishizuri? Ah, não. Corda da vida. Vai deixar o monstro dele bem forte. Mas não há muito que ele possa fazer. Escolha o monstro com face para cima no campo. Até o final do turno ele perde ataque igual a sua defesa. Olha só. É isso que eu acabei de dizer. Agora eu vou mandar esse monstro equipado para o cemitério. E vou cancelar esse efeito. Olha aí. Aí quando eu declarar ataque de novo... Aí eu posso equipar o monstro do tipo guerreiro nele de novo. Aí eu posso ficar fazendo assim. Quantas... Quantas vezes eu quiser. Olha só. Eu acho que ele vai se render, hein. Não sei, não. Mais uma vez. Está aí. Dragão definitivo de olhos azuis. Bom, agora a gente vai atacar. 2.000. Olha aí. Vou equipar mais uma vez para vocês verem. Aí se na próxima rodada ele viesse mais uma vez para mim atacar... Negaria o efeito da carta igual antes. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da minha aquisição do meu bilhete UR. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo acesso. Até os próximos vídeos. E salve. Bom, aqui eu posso fazer a fusão do Slash Dragon. A mão veio ruim. Mas o Homem Chama o Herói do Elemento acaba salvando aqui. E acho que eu vou fazer isso. A não ser que eu pegue o Dragão Branco de Olhos Azuis na próxima compra. Lemuria, Cidade Esquecida. Tem o mesmo efeito da carta UMI para montos de água. Provavelmente... Não sei. Pode ser um deck de baleia. Pescador lendário. Os dois juntos, né? Beleza. Tá bom. Parei de boa. É. Então vai ser isso. Vamos ativar o efeito aqui. Vamos pegar essa polimerização. Vamos pegar essa polimerização. Vou trazer ele. Eu vou desfazer de um Kaiba Man. Vou deixar esse carinha ali no campo. Para dar um dano maior. Tá aí. Dragão Retalhador. Nesse deck eu acho mais fácil invocar o Dragão Retalhador. Do que o Dragão Definitivo. Mas ele por si só é um monstro muito difícil mesmo de invocar. Você precisa de quatro cartas. Vamos ativar o efeito. Vou colocar o Kaiba Man nele. Aí que legal. Agora ele vai ativar o controle. Não vai funcionar. A gente manda o Kaiba Man para o cemitério de novo. E nega o controle. Agora a gente ataca. Aí no próximo turno. Quando eu for atacar de novo. Eu posso equipar o Kaiba Man nele. Eu posso ficar fazendo isso quantas vezes. Eu quiser. Ou quantas vezes eu tiver monstros guerreiros no cemitério. Caçador Marinho Armado. Vou até deixar desligado. Eu não vou usar a parede agora não. Beleza. Tá aí o primeiro Dragão. Vamos descer ele pelo efeito do Kaiba Man. Aí o Dragão Branco. De olhos azuis. Ah, ele se rendeu. Boa. Aba. É. Obrigado.